Quero chamar pra cantar comigo a minha irmã, Margarida e Menezes É que o Brasil foi batizado na Bahia, é Bahia, forró, folia e Margarida e Menezes Muito prazer, muito obrigada, Flávio Leandro, me trazer na sua cidade pra cantar com você, muito obrigada Sou da Bahia, do Acarajé, do Afoxé, do Candomblé, da vibração atrás do trio Cada palavra de um livro de Jorge Amado, eu sou o chote regueado de Gilberto Gil Sou capoeira jogada no pelourinho, no batuque de carlinho, sou o som do birimbau Sou a mistura de chiclete com banana, sou não sei quantas semanas de folia e carnaval Sou um porra bacana do trio nordestino, animando o beijo nino do sertão ao litoral Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi bat... Canta comigo! Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Sou a lagoa do Abaité, no meio da praça da Sé, sou Caetano e Festival Eu sou o mar numa jangada de Caim, eu sou o som da voz suprima e de Betânia e Gal João Gilberto Oloto, sou Rui Barbosa, sou Moraes e Versiprosa, sou Raul no alto astral Assessorista do elevador, Lacerda, venha ver você que herda toda a vista original Eu sou o feirante lá no mercado modelo, eu que venho muito zelo, etc, coisa e tal Todo brasileiro se amarra na folia Hoje o Brasil foi batizado na Bahia Todo povo brasileiro se amarra na folia Pois a vida Hoje o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Olha o povo brasileiro se amarra na folia Hoje o Brasil foi batizado na Bahia Aqui eu deixo todo o meu axé Você já sabe como é a minha gente, meu lugar Viva a Bahia de todos os santos Por todos os cantos eu sigo a cantar Sou a baiana de sorriso largo Na festa de largo eu samba até de manhã Eu sou a água da lavagem da ribeira Do bom fim do rio vermelho e de Itapuã Em Salvador eu sou sotero, colitano e na Bahia Eu sou baiana ontem, hoje e amanhã Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia E o povo brasileiro gosta muito da folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Margarete Menezes Obrigada, gente, obrigada Cheiro bem grande no seu coração, meu irmão Valeu demais Energia linda Obrigado, meu irmão Valeu, salveiro Que banda boa, viu?